O título da pesquisa é o Programa Nacional de Escolas Cívico-Militares, a expansão de um modelo. Ela foi desenvolvida para dar conta de entender o impacto do lançamento desse programa federal na expansão da quantidade de escolas cívico-militares pelo Brasil. Então, para isso, a gente leu muitos manuais, termos, leis, portarias, então, muita legislação e comunicados oficiais das unidades federativas do Brasil. Mapeamos a quantidade de escolas que surgiram desde o lançamento do programa Escolas Cívico-Militares para entender o quanto o programa impactou o surgimento dessas escolas, mas também como o processo de ensino e aprendizagem dos estudantes foi impactado. A partir da análise desses documentos oficiais, a gente tem alguma ideia das orientações que são passadas pela gestão da unidade federativa para as escolas e como isso vai refletir na realidade dos estudantes. Muito Nikola, pessoal. Atação. A8ne. A6ne. A8ne. A7ne.